Fico na espera O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na...